A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras tem tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC. 1987, nova constituição, novo Brasil. Rádio Globo, notícia. Governo argentino pode usar repressão para solucionar crise. O Globo no ar. Moradores do Parque Analandia em São João do Meriti interditaram a estrada São João Caxias em protesto ao estado de abandono do bairro. Eles acusam a prefeitura de não dar assistência à região. Segundo os moradores, quando chove a água chega a atingir um metro de altura, deixando a população ilhada. Já foram registrados três casos de meningite e vários de dengue no Parque Analandia. Estão mais caros desde a zero hora de hoje passagens do metrô, das lanchas e dos ônibus intermunicipais. A viagem do metrô subiu de dois para quatro cruzados. A das lanchas para Niterói de 60 centavos para um cruzado e 50. Nos ônibus intermunicipais o aumento é variável. Não fez diminuir a procura de passagens para viajar neste final de semana prolongado. Mesmo sabendo do aumento das passagens dos ônibus intermunicipais, os usuários estão assustados com o índice de reajuste. Na sua maioria, os preços atingem quase 70% de aumento. No terminal Mariano Procópio, na Praça Mauá, é imensa a fila para Maricá, que teve as passagens alteradas de R$ 8,80 para R$ 15,30. Aqui no terminal Américo Fontenelle, na Central do Brasil, as passagens para Caxias custam hoje R$ 4,75 e R$ 5,70, dependendo da viação da Central do Brasil, Márcia Carmo. Em Niterói, também o movimento de passageiros é intenso na rodoviária Roberto Silveira. As cenas de ônibus continuam deixando a rodoviária Roberto Silveira em Niterói, onde não há mais passagens para a região dos lagos e cidades serranas. Para outras localidades, algumas empresas estão vendendo passagens em ônibus extras, que estão saindo com excesso de 15 passageiros. Isso não ocorre com as empresas Cidade do Aço, Natividade, Eval e Milium, que já esgotaram até mesmo as passagens dos ônibus extras. Da rodoviária Roberto Silveira, José Alberto Vicente. Fluminense tem problemas para o jogo de amanhã com o Botafogo no Maracanã. O técnico interino do Fluminense, Everaldo, ainda não contará com Jandir no jogo de amanhã com o Botafogo. Ele disse que a equipe adotará um padrão ofensivo porque só a vitória interessa. O meio campo Assis não aceita as bases do clube, 600 mil de luvas e 20 mil de ordenado. Se for essa a proposta mesmo, sinceramente vai ser muito difícil para que eu permaneça no clube com relação à vontade da direção, não à minha. O jogo de amanhã, Botafogo e Fluminense começa às 5 da tarde no Maracanã, com transmissão de José Carlos Araújo pela Rádio Globo, do Departamento de Esportes de Nímeneses. Rio e Niterói com previsão de céu claro a ocasionalmente nublado, temperatura estável. O higrômetro da Globo, Rio de Janeiro, assinalando 66% de umidade relativa no ar. Neste momento, aqui na glória, 26 graus. O presidente do Partido Democrata Cristão do Chile, Gabriel Valdez, enviou hoje um telegrama de solidariedade ao presidente da Argentina, Raul Alfonso, que enfrenta a rebelião de militares em Córdoba. Em Buenos Aires, a televisão estatal argentina iniciou hoje suas transmissões. Exibiu vídeos da festa da posse do presidente Alfonsinho no dia 10 de dezembro de 83, intercalados com fragmentos do discurso que ele fez ontem à noite, pedindo apoio do povo para vencer a crise. O país está praticamente parado. Aguarda o resultado de uma reunião esta manhã entre o presidente Raul Alfonso e os comandantes das Forças Armadas. Aqui em Buenos Aires se aguarda com suma expectativa a reunião que tendrão os comandantes de corpo, entre eles o general Fichera, que é titular do terceiro corpo de ejército, lugar onde se produjo o incidente com o presidente da nación. Este hecho ocorrerá dentro de aproximadamente uma hora e meia. O ministro do interior da Argentina admite a possibilidade do governo usar de repressão para acabar de vez com a rebeldia dos militares em Córdoba. Nove horas seis minutos. Próxima edição. A memória do rádio. Os assuntos que repercutem sobre as emissoras de tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC. Criação e direção Paulo César PC. Criação e direção. Obrigado.